Salve rapaziada, bora buscar mais mutantes e é o seguinte hein, opa, Ronaldinho Gaúcho apareceu, mas temos o Cliver também, mas vou pegar Ronaldinho porque Ronaldinho e Ronaldinho não tem jeito. Essa tática não tem ponta e eu tenho notado que as táticas com pontas estão mais apelonas no momento do FIFA, nesse momento atual. Vamos ver se essa vai sair bem, a tática God, ela já teve sua história, ela já foi apelona também, vamos ver se hoje vai dar boa com ela. Começamos com três baseiros né, Neymar, Ronaldinho Gaúcho e o Oscar, e agora outro meio campo ofensivo, Fekir, Ricardo Horta, Mertens, vamos de Mertens. Bom, eu rejeitei o Cliver né, e agora a gente vai ter simplesmente Isaac, Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Mertens, é um meio campo até que legal, Isaac no ataque também, poderia vir uma cartinha melhor, mas tá valendo. Temos agora Toure e Sissou, vamos fechar com o senhor Sissoucão, e o outro volante vai ser simplesmente, cara, eu não consigo tirar o Van Dijk, eu vou chorar cara, ele não vem pra mim gente, é o meu novo Ginola Fantasia. Não vem, simplesmente não vem, aí ele me aparece nessa versão aqui, tudo bem, vou botar ele pro time que eu tô precisando, é de zagueiro bom também. O outro zagueiro, opa, Girru zagueiro, prepara, Girru na zaga, que isso, dedicação alta, tem defesa e físico legal, o ritmo dele é interessante. Girru zagueiro, rapaziada, esquece, será que ele é bom na zaga? Vamos ver. Na lateral esquerda a gente tem o Toko Ekambi, dois mutantes e contando, na lateral direita. Tá, isso aqui a gente descarta, vou pegar o Tommy, mas a gente tira ele daqui. E no gol simplesmente temos o Chersney, então assim, precisava mudar o lateral direito, meio campo ofensivo e um atacante, vai Doninho, um atacante mais bala que o Isaac. O goleiro reserva, a gente já tá bem servido o titular, mas eu vou pegar esse cara aqui, deixa ele aqui quietinho. No lateral direito eu tô precisando. Nossa senhora, Doninho apelou na esquerdinha aqui, né? Deixa eu ver se esse cara joga em outra posição. Não, pior que não. E aí vai ficar difícil pra ele. Uma dessa a gente vai improvisar ali na direita. Eita, Doninho mandou mais um zagueiro brabo? Que isso? Pô, acho que o Van Dijk vai pegar banco, gente, por incrível que pareça. O Van Dijk perde em tudo, só ganha na finalização, empata no passe. Então deixa o Van Dijk no banco, eu quero testar o Giroux por isso também. Aqui, velho, vou pegar o Dani Olmo, precisava de um atacante, né? Um atacantezinho. Nossa senhora, que horrível isso aqui, gente. Deixa eu pegar esse cara aqui, vai, um atacante, Doninho. Um atacante. Isso, isso, não foi ruim não, tá? Não foi ruim não, acho que eu tô pensando até pegar... Pô, Sanches é bola, mas o gulitão faz tudo, né? Deixa eu pegar o gulitão. Aí a gente vai improvisar o seguinte, ó. Não, peraí. Deixa assim. E o Ronaldinho Gaúcho entra no lugar do Mertens, provavelmente. Temos o nosso atacante. Tá sem entrosamento nenhum, mas tá se resolvendo. Essa é a verdade. Poderia vir mais um mutante pra alegrar todo mundo, né, gente? Um mutante brabaço. Um zarrar na lateral direita. Eu ia ficar muito feliz se aparecesse a cartinha dele, mas eu acho que a gente não vai conseguir. Pelo que eu tô vendo aqui, vai dar ruim isso aqui, mano. De balinha. Bora, Doninho. Fechar com quem? Fechamos com quem? Tá, não foi aquelas coisas, mas eu vou pegar o Pedro Po. Cara, eu vou improvisar o Theo Hernandes na direita, só pra vocês terem uma ideia. Só pra deixar o nosso mutante ali, a gente vai testar esse giro na zaga que eu quero ver. O time no geral tá bom. E o Ronaldinho Gaúcho deve entrar no lugar do Mertens, muito provavelmente. E aí a gente vai assim, ficou bom no geral. Eu queria outras cartinhas? Queria. Mas, eu não posso descartar esse time não, ficou um time legalzinho. O treinador vai ser esse cara aí, ó, belga. Foi o que nos deu o entornosamento único. E aqui a gente tem nosso trio aí, os guerreiros desse time. E vamos pro jogo testar a giro na zaga. O cara tá com o Mbappé Ultimate Eto'o. Tô lascado. Tô lascado. Vamos ver o que vai rolar, hein. Ó o Mertens. Por enquanto não botei o Ronaldinho Gaúcho ainda, né. Golitão. Ah! Rapaz, o Henry veio ganhando todo mundo. Boa, Varane. Boa jogada. O Henry tá correndo o campo todo, maluco. Rapaz, o Mertens dominou mal a bola. Ó o Neymar. Pegou bem o De Gea. Ó o Jiu, nosso zagueirão. Já tocou errado. Boa jogada. Ai, não podia errar o passo, mano. O Eto'o vai levando todo mundo na velocidade e na força. Olha isso, mano. Nossa senhora. Saiu lá de trás, hein. Eto'o, esse ataque aí tá chato. 1x0 pro cara. Ah, tá me provocando. Beleza. 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 Anotei aqui. Provocação. Ronaldinho Gaúcho entrou, rapaziada. O Benzema. Ah, ninguém pra dar um empurrãozinho, hein. Caraca, ele conseguiu passar, mano. Nossa, o Eto'o simplesmente vai levando todo mundo fácil. Ai, o que que eu fiz? O que que eu fiz? O Chelsea pegou. Defendeu o César. Ronaldinho. Entrou com muita vontade. Ronaldinho. Capricho, meu filho. Ai, adiantei demais. Adiantei demais. Girou. Ó, o Benzema. Toma. Toma pra furar esse goleiro. Boa, Benzema. Empatamos. Ronaldinho entrou. Já deu outra cara pro time. Agora é só pra encher o saco um pouquinho dele, ó. Vou chegar aqui. Vou dar aquela enrolada ali. Provocou, então toma uma provocação. Boa jogada do Ronaldinho. Ai, catou. Vamos lá. Fale muito fechado. É o Ronaldinho brinca, né? Ah. Gulitão. Benzema de novo. Benzemazinho. Dois. Dois. Mais uma provocadinha. Deixa ele ver o Benzema. Olha bem o Benzema. Olha, olha. Segundo gol dele. Isso. Marca bem o Benzema. Nossa, que golaço. Agora eu vou... O cara nem provocou. Ele passou direto, tá? Mas que golaço do Mbappé, mano. O Mbappé simplesmente resolveu pra ele. Porque a gente tava jogando melhor e não tava conseguindo nem chegar no ataque. Com o lance do Mbappé, ele empatou. O Mbappé é o time de brabo. Foi jogado do time. Neymar. Perdeu. Não consegui achar o chute com... Ah, Neymar tava impedido. Olha isso. Mano, Mbappé e Eto'o... Ih, Henrique, o ataque tá muito bom. Boa. Não deixa bater. Caramba, não deixa o Mbappé bater não, pô. Eto'o sai fácil, brincando. Tocou bem. Vamos tomar. Cara, eu jurava que ia tomar, porque tudo foi dando certo pra ele. Bom jogado. Ai, na hora do chute, mano. Ronaldinho. Bom jogado, esse soco. Uh, golaço. Por toda jogada, mano. Por toda jogada, esse soquinho faz 3x2. Eto'o... Eto'o... Eto'o é muito ligeiro, mano. Olha que bolão... Boa. O goleiro tá pegando bem, mano. Agora a gente vai tomar. Quase. Aí o Ronaldinho deu uma brincadinha. Caramba, mano. O Ronaldinho agora foi corajoso demais. Ah, jogo. Trolamo ano passado, tem que passar, jogo. Lá vem ele com ele, tô de novo. Boa. Boa jogada no time. É o Ney, é o Ney. Ai, bateu em cima. Tirou. Pau Neymar. Ai, velho, merecia. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, não fica pra trás não, pô. Ai, voltou pra ele. Caramba. Só sobra pra ele essa bola. Tá impedido. De novo o Eto'o. Cruzou bem. Defesaça. Agora o goleiro pegou bem, mano. O Eto'o tá causando ali naquela ponta. Não tá escrito, mano. Ó. Peguei todas. Na velocidade, na cabeça, na força. É uma cartinha muito apelona. Boa. Boa jogada. Mais um gol. Gulitão. Gulitão. Foi fraco. Era pra matar o jogo, mano. Era pra matar o jogo. Boa jogada de novo. Ai, chuta, filho. Não pula não, pô. Acabou-se. Acabou-se. Mano, que tortura foi esse jogo, tá? Tortura no sentido que... Sei lá, mano. Quem tá jogando FIFA nesse atual momento. FIFA deve tá reclamando. Deve tá percebendo da gameplay também em alguns momentos. Porque é maluca. Parece que você vai chutar no lugar, joga ou não chuta. Por exemplo, aquela dividida com o goleiro ali. Eu mandei ele chutar antes. Ele pulou de vez em tentar chutar a bola. Alguns momentos te dá um estresse muito grande, cara. Sério. A gente ganhou o jogo. Tivemos mais finalizações. Mais posse de bola. O Eto'o dele simplesmente ganhava tudo. Eu tinha que ter muita atenção na hora dos passos. Porque, mano, eu acho que ele tava jogando com pressão alta. Eu não sei se meu time não tava respondendo bem. Mas se eu fazia o passe... Mano, eu já tinha que apertar o botão do passe rápido. Porque, sério, era uma parada bizarra. A pressão que ele tava fazendo em cima. E foi tenso. Mas vencemos. Deu tudo certo. Tá? Os nossos mutantes funcionaram. Na verdade, a gente tinha um mutante só, né? A gente tinha um mutante só. Mas o time ficou bom. Curti. Neymar, Ronaldinho Gaúcho. Benzema fazendo diferença. E é isso. Vamos terminar por aqui. Porque hoje tá estressante jogar isso aqui. Tamo junto e até mais.